O que eu quero é curtir amanhã, não tenho compromisso, não quero saber de nada Vou curar a ressaca na praia com a mulherada Hoje eu vou beber, vou me divertir Quero a beijar na boca Amanhã não tenho compromisso, não quero saber de nada Vou curar a ressaca na praia com a mulherada Solta aí! É sucesso no Rio da Farra, meu companheiro!